Pais 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 O Ernesto nos convidou Pra um Samba ele mora no Brás O Ernesto nos convidou Pra um sambê mora no Brasil Nos encontremos quase tudo que field Que são mais bravas sem terra Se você face as meias Mas não se importa Foi assim que ia mosquejar Pra noita Pra noita Mais, 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 mais Live! Vai, mais, 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 mais Paz, 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 paz O Ernesto nos convidou pra um sambar e mora no Brasil O Ernesto nos convidou pra um sambar e mora no Brasil O Ernesto nos convidou pra um sambar e mora no Brasil O Ernesto nos convidou pra um сбora, paz, 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 paz O Ernesto nos convidou pra um sambar e morar no Brasil Música